Alô nobres amigos do Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente Estamos aqui observando o potencial do Estado da Bahia e do Estado do Piauí Ambos aliados do Governo Federal Onde o Governador Jerônimo da Bahia e o Governador Rafael Fontelli do Piauí Poderão se irmanar e trazer este reforço também aqui para a nossa região Para a região norte da Bahia e para a região sul do Piauí Para que isso ocorra é necessário apenas o empenho dos mencionados governadores No sentido de fazer, de realizar a complementação da construção asfáltica da BR-020 e da BR-235 Cruzando nossa região e transformando a mesma num grande polo de desenvolvimento nacional Inclusive até mesmo por ficar aqui implantado o maior entroncamento rodoviário do Nordeste